Fala galera, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo agora aqui a respeito de instalação de torneira monocomando, tá? Nesse caso aqui é o modelo da marca Prise, vem muito bem embalada pessoal Tem um vídeo também no canal a respeito dessa torneira, tá? Mostrando ela É o modelo KE6123 ou 6124 galera, são as mesmas, tá? O manual vem muito bem intuitivo, né? Toda a parte de montagem, os acessórios, tá? Bem legal o manual, esse aqui é outro manualzinho meio que geral E aqui pessoal, tá a torneira, tá? Aqui vem os acessórios, as mangueirinhas, né? Toda torneira monocomando galera, ela tem duas torneiras É, duas torneiras não, duas mangueiras E aqui a torneira em si Deixa eu ver se eu consigo retirar com o manual Torneira bem grande pessoal, bem robusta Tá? Essa é a torneira, ó Show de bola Aqui já tem o furo É isso aí galera, vou posicionar o tripé aqui Tá mostrando todo o sistema de montagem E pra você estar acompanhando aí, tá? É bem fácil, não tem muito segredo E lá vou estar mostrando o adaptador também Beleza? Então, vou posicionar a câmera aqui Então vamos lá galera Câmera posicionada, acredito que vai dar pra visualizar legal aqui, ó A parte da minha mão, que é o que realmente interessa Então, ó, na parte do Do saquinho, ele vem as seguintes peças Esse conector Esse anel de vedação Essa vedação e esse anel de vedação Tá? Então, ó Aqui a gente tem um alojamento Esse anelzinho, ó Ele vai nesse alojamento aqui, ó Então a gente coloca ele aqui Se vocês quiserem, pessoal Vocês podem passar um pouquinho de silicone, tá? Pra estar ajudando a deixar o anel fixado Não tem problema Pessoal, o vídeo talvez vai ficar um pouco longo E é pra realmente detalhar pra vocês, tá? Porque às vezes o pessoal tem dúvida Enfim Aqui, ó Já removi as mangueiras Percebem galera Que ela, ó Ela tem uma trama azul e vermelha Azul água fria E a vermelha água quente E a torneira Vocês olhando Aqui no fundo dela Tá vendo, ó No lado esquerdo Vermelho Lado direito Azul Então aqui, ó Né? Nesse caso Água quente Nesse caso aqui Água fria Então sempre que for fixar As mangueiras Né? Pra fazer o do modo correto Se atentar a isso Então, ó Do lado esquerdo do vídeo aqui, ó Vermelho Então o vermelho A mangueira com a trama vermelha A gente vai instalar No lado esquerdo também, ó Tá? A gente rosqueia aqui Aí fica correto As posições, ó Aqui, ó Lado esquerdo Mangueira trama vermelha Lado esquerdo Acionamento vermelho Beleza, galera? Um detalhezinho aí Então a primeira instalação, galera É mais fácil instalar as mangueiras, tá? É só Aqui, ó A ponta dela Tem dois anéis o-ring De vedação E uma rosca E aqui A gente tem simplesmente a rosca Então É só rosquear aqui Que não tem erro Vocês podem também, pessoal Tá passando uma vaselina Aqui nos anéis Pra facilitar Evitar que o anel Possa correr Morder Ou fazer alguma coisa aqui No rosqueamento Beleza? Eu acho que pra não estender muito, galera Aqui é bem simples, né? Só rosquear Conforme eu falei Vou estar pausando o vídeo E já retornando com ela rosqueada Pessoal, vamos lá A parte da Mangueira aqui Da instalação das mangueiras Vou passar aqui mais detalhado Porque é muito comum As pessoas se confundirem, tá? Porque tem uma sequência aqui Então, ó Aqui a gente pode rosquear Uma mangueira já Tranquilo Tá? Então aqui, ó Tô com uma mangueira rosqueada A segunda mangueira Galera Antes da gente rosquear A gente precisa passar Essa peça aqui, ó Essa peça aqui Já vem com a porca Vocês irão retirar a porca Tá? Essa porca é uma fixação Na parte inferior Então, retira a porca Deixa aqui no ladinho E qual que é o segredo, galera? Pra vocês não errar Tá vendo que essa peça aqui Também tem esse risquinho Né? Esse risquinho é um limitador Ele vem nesse sentido aqui, ó Sentido pra rosquear na torneira Então, ó Já vamos pegar essa peça E deixar ela passada aqui, ó Tá vendo? Ela tá solta aqui Porém, entra a mangueira Agora, galera A gente pega a outra mangueira Deixa eu ver se vocês estão visualizando A gente pega a outra mangueira E passa aqui por dentro, ó Aí sim A gente vai fazer o rosqueamento na torneira Tá? O motivo disso, galera Por quê? Se a gente já rosquear as duas mangueiras Depois a gente não consegue por essa peça, tá? Ela não passa nas duas porcas Então, a gente Né? Pode rosquear uma mangueira Passa a peça Coloca a peça aqui A rosca Passa a outra torneira por dentro E agora sim Você vai rosquear aqui Tá? Aí, posteriormente a isso A gente dá sequência na montagem Beleza? Então, vou estar rosqueando aqui Essa mangueira E já retorno Então, retornando, galera, ó As duas mangueiras já rosqueadas Lembrando, ó Nas posições corretas Agora, aquela peça Que a gente já deixou passada Agora sim a gente rosqueia ela Tá vendo, ó Lembrando Essa parte do risco Ela é responsável por travar a rosca aqui Esse risco tem que ser pra cima, galera Senão você não vai conseguir travar a mangueira Ó Chegou no risco Travou a rosca, tá? Então, na hora que a gente vir com a porca De fixação É... A rosca A rosca não vai... Não vai subir, né? Ela tá travada Beleza? Então, é isso aí, galera Agora, lembrando Tem um anel Né? A gente passa esse anel E deixa ele nesse rasgo aqui Conforme eu comentei Se quiser pôr um siliconinho pra segurar Pode pôr Então, a próxima etapa É essa daqui, galera Então, galera, ó Retornando Mangueiras fixadas O anel Já coloquei no lugar, tá? Passei um pouquinho de silicone Pra segurar na fixação Agora é só pôr a torneira no lugar, tá? Lembrando Esse anel de vedação Ele vai na parte inferior Juntamente com essa porca aqui, tá? Então, ó Pessoal, antes de fixar ali Depois que a gente fixa A gente passa essa porca Entre as mangueiras, tá? Só fazer um pouquinho de força, galera Que ela passa, tá? A princípio vai parecer Nossa, mas ela não vai passar aqui É só dar uma forçadinha Vim o meio de lado Que ela vai passar entre essas duas porcas aqui Tranquilo Beleza? Então, ó Feito isso A gente passa As mangueiras aqui E basicamente A torneira já está no lugar Né? Já está no lugar Ela é bonitinha Agora A fase final Vir com essas peças aqui Por baixo E dá o aperto Beleza? Então, vou fazer essa etapa aqui Então, é isso aí, galera Torneira já fixada Tá? Fixada certinho A parte de fixação, pessoal Eu não filmei Porque não tem segredo, tá? A porca está aqui Conforme eu falei A gente passa A gente passa entre as mangueiras Rosqueia Aqui e aperta, tá? Muito importante, galera Não esquecer da borracha Tá? A borracha aqui Nem o anelzinho de vedação Porque eles ajudam Travar E fazer a vedação, tá? Então, pessoal Feito isso A última etapa É simplesmente Essa daqui, ó Ligar No adaptador Tá? No meu caso aqui Eu não vou Utilizar Aquecedor Então, eu vou alimentar As duas mangueiras As duas vão sair Água Temperatura Ambiente Porém, se você tiver Um aquecedor Você vai seguir Essas marcações Vermelho Você vai ligar Na água quente Do aquecedor E Azul Na água fria Tá? Por isso é importante, galera Seguir certinho A posição De montagem Aqui Das Das cores, né? Então, pessoal Só na parte Do adaptador Vocês também Têm essa opção Tá? Que vende É... No caso aqui Eu fiz Com conexões PVC Porém, você tem Essa opção aqui Essa opção Vai rosqueada Direto ali No seu cano Da parede E já fica Essas duas Saídas aqui Com válvulas, tá? Também é uma Opção bem legal, tá? Isso aqui Custa na média Se você Comprar em Grandes quantidades E não pagar Fretes Vai sair na faixa De uns 30, 35 reais Agora com frete Então vai depender Muito, galera Vamos pôr aí De 30 a 50 reais Uma peça dessa Na internet Aí Pra você achar Num preço legal Tá? É... Enfim Eu fiz esses adaptadores Que também Dá super certo Rosca de meia Então aqui, ó É só Já vem com anel de vedação Tá, galera? Então aqui Vai ser só Eu fazer o aperto Dos dois lados Lembrando, galera Ó Tem que tomar cuidado Pra não vincar a mangueira Tá? Mangueira tem que ficar certinha Então é isso aí, pessoal Vou fazer o aperto aqui Das conexões E o serviço Tá encerrado Tá? Então Acredito que Deu pra entender legal Vou tá pausando aqui E tá fazendo o aperto Então Isso aí, pessoal Ó Já tá apertado Tá? Já abriu o registro Da água Então a gente sempre Vem aqui, ó Confere Pra ver se não tem Nenhum tipo de vazamento Né? Certinho Confere aqui também Ó Pra ver se vai ter vazamento E tá concluído, galera Aqui já tá a torneira, ó Funcionando Ó E show de bola, galera Gostei bastante Da bica dela, ó Sai um Bem bonito Perfil da água, né? E é isso, galera, ó Então no caso aqui Esquerda Seria Água quente Direita Água fria, tá? Se estivesse, né? Com o aquecedor Porém Aqui Provavelmente Eu não vou instalar Aquecedor Não tem necessidade Ela funciona O monocomando Em qualquer posição Tá? É isso aí, galera Ó Show de bola Beleza? Depois eu faço Um vídeo específico Aí do Da vida útil Da torneira Do uso do dia a dia Beleza? Mas o vídeo Ficou longo aí Da instalação Que é realmente Pra tirar dúvidas, né? Parece simples É simples Porém É trabalhoso Viu, galera? É Chatinho de fazer Beleza? Quem curtiu Dá um like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.